A entrevista ao delegado de polícia, Dr. Juaz, que vai nos passar informações sobre o belíssimo trabalho de investigação da Polícia Civil. Nós tivemos um atropelamento que aconteceu na BR-421 e, infelizmente, neste atropelamento, duas pessoas vieram a falecer. O motorista se evadiu do local. A partir daí, começou o trabalho por parte da Polícia Civil, Dr. Juaz, a equipe, para identificar quem era o motorista que causou esse acidente, ou até mesmo saber o que aconteceu, primeiro identificando o motorista, o veículo, e saber realmente o que aconteceu ali. Dr. Juaz, vocês foram informados do acidente, atropelamento, e que o condutor tinha se evadido. Essa foi a única informação que chegou para vocês? A princípio, sim. Então, a partir daí, os agentes de polícia foram a campo, recebemos também algumas informações, e oficiemos a Polícia Rodoviária Federal e conseguimos identificar a caminhonete. Primeiramente, no local teria ficado um retrovisor, e aí a perícia constatou, foi ao local, colheu o objeto. Então, com as imagens da caminhonete que ficou sem o retrovisor, nós identificamos a caminhonete, uma Ford Ranger, e aí nós chegamos ao condutor do veículo. Ele, quando soube que ia ser preso, que já tinha se identificado, ele se apresentou com o advogado a isso? Sim, ele se apresentou, quando já estava identificado. A princípio, aqui, quando ele se apresentou, ele falou que, após o acidente, ele tinha parado o veículo, constatou de imediato que uma das vítimas já estava em óbito e que a outra já estava perdendo muito sangue. Então, ele ficou desesperado, dizendo que ele conseguiu vir para a cidade de Ariquemes, que ele estava vindo de uma outra cidade, vindo em direção à cidade de Ariquemes, e que, com medo de algumas pessoas, ele foi embora e, por isso, ele não teria prestado atendimento às vítimas. Ele chegou a ligar para o socorro, manter algum contato? Dizendo ele que, no momento do acidente, foi por volta das 23h40 do dia 28h, no domingo, e, aí, ele viu que o celular dele não tinha o sinal e, por isso, ele se evadiu. Mas, na cidade, ele não fez contato com ninguém daí? Não, ele retornou à cidade, chegou ao destino aqui na cidade de Ariquemes e ele falou que não ligou, não avisou a polícia, ambulância, nem nada. Doutor, ele falou o que aconteceu ali, a dinâmica do acidente, ele chegou a fornecer esses detalhes, porque eram ele e as duas pessoas que faleceram. Ele apresentou a versão? Apresentou a versão dele. Ele falou que estava vindo de Montenegro até a cidade de Ariquemes, e ele falou que, lá na ponte do Alagado, ele lembra que tinha uma moto, só que ele não se lembra se a moto estava indo ou se estava vindo. Essa foi a versão dele, quando ele disse que, quando a moto estava perto, ele desviou o máximo que pegou a parte do retrovisor e a parte da frente da caminhonete. Então, a gente pediu para que ele apresentasse a caminhonete, ele apresentou aqui na Unispo, essa semana, a perícia viu o local, fez a perícia, e agora a gente está aguardando o laudo pericial do local dos fatos. E nós já ouvimos ele, já ouvimos algumas outras pessoas e vamos encaminhar ao Poder Judiciário. Doutor, não compete a gente julgar, mas geralmente tem pessoas que realmente entram em pânico quando acontece um acidente. Pode ter sido o caso desse rapaz. Só que tem que fazer contato, tem que pedir socorro. Eu gostaria de ouvir a orientação do senhor nesse caso, porque senão a situação, por mais que, claro, ele não vai sair, vou sair hoje aqui e vou atropelar alguém. Então, a fatalidade, com certeza, mas a situação se agrava na situação dessa. Sim, quando ocorreu o acidente, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ligar para o socorro, ali imediato, constatar se a vítima no local, se o veículo não vai pegar fogo, alguma coisa, pode tentar ajudar de alguma maneira. Mas ali, no caso, além do duplo homicídio culposo, que ele vai ter que responder, ele também empreendeu fuga, mais um crime do artigo 305 do Código de Trânsito. Então, aí só agravou a pena dele. Ele chegou na cidade, aqui por volta de meia-noite, alguma coisinha, e não ligou para o SAMU ou para a polícia informando do ocorrido. Então, isso aí é um agravante que ele poderia ter evitado isso. É uma falta de respeito com os familiares, com a vítima que teria sofrido o acidente. Bom, agora uma orientação, não estou dizendo nesse caso, viu, gente, só uma orientação até importante, aproveitando esse gancho desse acidente, a gente observa que muitas vezes as pessoas que utilizam motocicleta nas BRs, nas rodovias, elas não observam quando apaga a luzinha de trás. Isso é um problema sério, isso, não estou dizendo nesse caso, que talvez não tenha nada a ver. É importante sempre, né, doutor, checar, porque há muitos casos de acidente quando a pessoa relata que quando chega em cima, a luz traseira da moto apagada já está em cima, né, tem uma luzinha que fica acesa ali, vermelha, então, de longe a pessoa visualiza. É um dos pontos também que tem causado acidente, as pessoas têm que estar atentas a isso, né, ainda mais quem utiliza com frequência a rodovia, né. É, justamente, né, ainda mais uma BR, onde os veículos andam em altíssima velocidade, tem que fazer uma checagem aí dos sinais, né, que a motocicleta dá para que os outros veículos possam identificar. Então, a gente orienta aí a população que checa aí os seus veículos para fim de evitar acidentes, acidentes, inclusive, com os casos mais graves como foi isso, né. Infelizmente, duas pessoas perderam a vida, né, e aí a pessoa vai ter que responder devido à conduta dele, né. A gente está ainda aguardando aí o laudo pericial da perícia lá do local dos fatos para saber aí quem deu causa ao acidente, né, e aí, se ficar comprovado, a gente vai encaminhar ao Poder Judiciário. Parabéns pelo trabalho, viu, doutor, porque ali, realmente, é um lugar daquela... para levantar informação, se foram atrás e desvendaram esse caso. Parabéns pelo trabalho. É, a gente sempre destaca, né, que são os policiais, os agentes de polícia aqui, aqui da Primeira DP, têm trabalhado bastante em que, pese o grande volume, né, de crimes que vêm ocorrendo, eles não têm medidas e esforços, né, e mais um crime aí esclarecido. Aplausos